Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamiris no dia de hoje para vocês. Uma das perguntas para o doutor Augusto Legnani Neto do OFTAVITA, Hospital Oftomológico da cidade de Umarama no Paraná. Doutor Augusto, é verdade que ficar no sol sem a proteção nos olhos pode causar conjuntivite e seratite? Será? Doutor Augusto Legnani Neto estará respondendo para vocês. Eu vou para o apoio cultural e volto já já com o doutor Augusto. Realizar, de jeito, maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Cicredito, no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem vou mudar. Abra sua conta no Cicredito. Já de volta, então, do nosso apoio cultural, já estou com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião, e eu tenho o maior orgulho em falar que ele é professor universitário também, né? Ah, e colunista. Eu não sei se ele já está fazendo sucesso como colunista, igual no programa da Tamiris, porque nós temos o maior orgulho de ter ele no programa da Tamiris e mês de junho estaremos completando juntos 18 anos. É tempo. Olha, esse relacionamento está dando certo. Tudo bem, Toutor Augusto? Tudo bem, Tamiris, tudo bem. É um prazer estar aqui há 18 anos. Meu Deus, gente, né? Parece que começou tudo ontem e já estamos aí nessa parceria há 18 anos. Eu tenho o maior orgulho, porque um profissional que entrou no programa da Tamiris, timidamente, e hoje o doutor Augusto é sucesso até fora. Eu recebi um recadinho embaixo de um vídeo seu, né, que nós fizemos, e pediram, por favor, em japonês, passa. Para mim, traduzir fica meio difícil. Mas tem tradutor e nós vamos cuidar disso. Todos vocês do Japão que estão acompanhando. Tereza Miami, ela que acompanha o programa da Tamiris, que é irmã dela também. Eu achei muito bacana o seu Paulo Kimura. Olha, no medida do possível, a gente vai passando isso aí para vocês de uma forma que vocês possam entender, tá bom? Então, o doutor Augusto é um sucesso, sempre foi. Olha, na abertura do programa, eu coloquei para eles, doutor Augusto, sobre se é verdade, porque nós fizemos a matéria do sol, lembra? É verdade que ficar no sol sem proteção nos olhos pode causar acogentivite e seratite? Essa pergunta nunca veio para a gente. Mas, esses dias a gente falou sobre, né, o óculos escuro. Com certeza, mas é uma coisa interessante. É mais comum essa seratite em locais com neve. É, porque o que acontece? Quando o sol reflete, aí você tem o sol refletindo na neve e acertando o olho também. Então, você tem a incidência solar por dois locais. Então, isso pode cair na córnea? Pode. A incidência superior, ela tem uma certa proteção por causa da projeção das nossas frontes aqui do osso frontal, que ele oferece uma certa proteção para o olho. Mas, quando o raio vem indiretamente pelo chão, a causa de seratite é muito mais importante. É conhecido como cegueira da neve, snow blind, que quando a pessoa vai andar na neve por muito tempo e tem um sol com uma incidência muito forte, aquela neve causa uma seratite que pode ser grave. Também pode acontecer nas dunas, nos desertos de areia, que a reflexão também é mais alta. Nos locais normais, onde a incidência do sol é normal, é mais difícil de acontecer essa seratite só com a incidência direta, tá? A gente vê algumas vezes em pacientes que vão, ficam muito tempo no rio. A reflexão do rio também causa essa seratite. Então, a gente recomenda sim, é muito importante, óculos com proteção ocular e polarizado. Então, e na piscina, com bastante sol? Então, também é um risco, mas nada igual a neve. A neve tem óculos especiais, tem essas marcas que são de esportes radicais, como o Oakley, que elas fazem óculos especiais para a neve, que o nível de escurecimento dele é muito maior do que um óculos normal. Então, tem uma graduação de escurecimento desses óculos, que para os óculos de neve é muito maior. Então, a gente recomenda isso para os óculos na neve e para os óculos que vão pescar, o pessoal que vai pescar, que também tem uma alta reflexão por causa da reflexão que acontece na água. Então, óculos polarizado de alta intensidade, de alto escurecimento. Isso é muito importante, principalmente para esses esportes aí, onde a reflexão do chão, da água, da superfície é importante. Agora você fica falando assim, eu fico pensando, mas aquelas pessoas que não enxergam lá muito bem, né, com óculos bem escuros na neve. E daí? Tem que fazer a correção da visão atrás do óculos. Tem alguns óculos que você consegue corrigir a lente, fazer o óculos da lente já escuro, mas os óculos de neve, eles são muito grandes, então você não consegue fazer uma superfície grande com grau. Normalmente, eles têm um aro dentro... Mais central. Isso, daí você faz o teu óculos no aro que fica dentro do óculos de neve. Inclusive, agora, com esses óculos 3D, um deles, o mais famoso agora da Apple, que saiu, né, que até tem os vídeos das pessoas andando com ele na rua, né, este óculos, ele também precisa de uma correção para quem é presbita, para quem tem mais de 40 anos ou para quem tem alguma deficiência. Eles são contrários aí, então. Exatamente. E a Zaz, que é uma fabricante de lentes, é que vai fazer as lentes especiais para você adaptar dentro do óculos para você poder usar esse óculos 3D da Apple. Então, os pacientes que têm esse defeito, esse problema visual, precisam fazer essa adaptação como os pacientes que vão andar na neve também precisariam. Viu só que a tua pergunta girou? Até eu fiquei sabendo de muito mais coisas. Bom, aqui nós temos a doutora Raquel, ela... Muito bacana, tá? Eu não vou falar também de que cidade ela mora, mas enfim, ela mandou um recadinho. E se ela colocou na internet também, eu posso falar no nome dela. Que a doutora Raquel Marvin, parabéns ao gusto por ser esclarecedor em suas respostas no programa da Tamires. Até aí eu fiquei muito feliz. Ela não falou só de você, ela falou de mim também. Que ótimo, obrigado. Obrigado, doutora Raquel, por nos assistir, por nos incentivar. Isso é muito importante para mim, receber esse tipo de incentivo e saber que a gente está gerando esse esclarecimento, que nem eu sempre falei, né? Que a função principal dessas entrevistas é fazer com que o paciente, que a pessoa em casa domine esse problema, tenha conhecimento, desmistifique muito dos problemas e fique mais tranquilo para vir aqui, para conhecer ou para ir no seu oftalmologista, na sua cidade e que lá você possa ter um entendimento do que está acontecendo, porque senão, gente, se a gente não entende nada do que está acontecendo, às vezes o médico falando com a gente parece grego e conversar com o grego... É uma explicação mais técnica. Conversar com o grego sem saber grego é difícil, né? Então, a gente tenta ensinar um pouquinho desse mediquês. Quando o doutor Augusto começou no programa da Tamires, há tantos anos atrás, né? Foi algo que a gente combinou, né? Falar na linguagem do povo, que o povo pudesse entender. E foi uma aula para mim, até, eu acho assim que eu, pessoalmente, acho que eu consigo falar bem em público, porque me acostumei muito bem a falar aqui com a Tamires e com vocês. Então, eu tenho uma facilidade maior de dar minhas aulas, de fazer aulas para públicos grandes, para conversar, porque eu acho que aqui me preparou para isso. Então, a entrevista foi interessante até por dois motivos. Que no começo era bem difícil, né? A gente não precisava gravar várias vezes, mas saía meio tremidão, saía. Se ela botar uns vídeos, deu novinho lá... Ah, e se você souber que eu encontrei? Encontrou? Encontrei. Semana passada, a minha equipe encontrou uma gravação da gente, e a qualquer momento, eu vou passar essa entrevista do doutor Augusto para vocês, ele era totalmente diferente. A barbinha era preta, o cabelinho era preto. Cabelinho bem cortadinho, nada de barba. É uma gracinha. Ai, mandaram um vídeo meu de 2007, um ano depois do doutor Augusto. Como era engraçadinha... A gente não ficou mais novo não, Tamiris? Eu achei que a gente tinha ficado mais novo, né? Eu pesava 56 quilos, bem diferente. Qual que é a hora eu vou passar? A minha imagem só, porque a pessoa que eu entrevistei, infelizmente, faleceu, né? Esse doutor, doutor Bicudo, ortopedista, que trabalhava com o doutor Ruaro, um abraço do doutor Ruaro. Então, também tenho a minha, bem diferente, muito diferente. Bom, vamos lá. Doutor Augusto, eu fiz a cirurgia de catarata e o pós-operatório ficou meio estranho. Tem uma bolinha branca no meu olho que antes não tinha, apareceu, e daí? Depende, gente. Às vezes as pessoas confundem o brilho que fica. Porque como você tem uma lente interna, às vezes a reflexão da luz, às vezes ela está olhando num espelho próximo para ver essa bolinha. E se tiver uma luz próxima, essa luz pode refletir na lente e refletir de volta na córnea. Faz um raio refletido. E daí você pode ver o brilho na córnea da luz que está em cima, porque bateu na lente e voltou. Então, às vezes, essa bolinha é disso. Se for uma bolinha lá na periferia da córnea, no cantinho superior, tá? Geralmente no canto externo ou interno, no canto superior da córnea, pode ser a incisão por onde se passou o aparelho para fazer a faca de muscificação. Aí ele pode ficar esbranquiçado por algum tempo. Por algum tempo. Quer dizer, pode sumir. Se for nos cantinhos superiores, pode estar ali essa incisão e vai sumir. Agora, se for mais no meio da córnea e não estiver atrapalhando a visão dela, aí pode ser só a reflexão. Porque como tem uma lente ali, a luz pode bater na lente e voltar para a córnea. São dois meios reflexivos. Aí faz uns brilhos diferentes. Às vezes você olha e tem um brilho que não tem no outro olho, porque o outro olho tem o cristalino normal, né? Ele é meio opaco, ele absorve mais a luz. A lente tem um tanto de reflexão. Ótimo. Outra pergunta que vem em cima da cirurgia de catarata, que você também falou esses dias. A visão embaçada após a cirurgia de catarata tem como corrigir, doutor, ou não? Sim, a visão... Bom, existem várias maneiras de se corrigir a visão após a cirurgia e durante a cirurgia. Existem pacientes que optam por lentes para a correção da visão. Então, esses pacientes vão ter uma lente especial feita no grau dele, para que ele não precise usar óculos após a cirurgia. São lentes multifocais, como a que o Tamiris usa, né? Então, esses pacientes, eles têm que terminar a cirurgia, têm que estar enxergando bem. Mas caso da Tamiris, se por acaso tivesse um problema e a lente não ficasse 100% perfeita, o grau eu não tivesse conseguido acertar no zero, dá para a gente fazer um laser por cima e corrigir esse grau. Se por acaso o erro for muito grande, eu posso trocar a lente também. Mas na maioria das vezes, gente, a gente faz a cirurgia e o paciente opta pela lente importada, mas não uma lente para a correção específica do grau. Então, esses pacientes após a cirurgia precisam de um óculos para fazer a correção desse resto de refração que ficou ali. Então, o mais comum é que a gente faça a cirurgia e os pacientes precisem de óculos sobre a cirurgia. Porque não é a maioria que paga por uma lente que é mais cara, por uma coisa que é mais delicada ali para se fazer, para se conseguir essa visão sem o óculos. Então, o mais provável é que você tenha que pôr um óculos, só isso. Mas vale a pena. Eu acho muito importante a lente intraocular. Nossa, gente, é uma benção. Sabe por que eu falo? Eu vou falar de mulher para mulher. É o seguinte, nós mulheres gostamos de ficar se maquiando. Quando eu falo em maquiagem, eu lembro dele, porque ele fala que as mulheres se maquiam no final de semana, vão na quinta-feira, estão com maquiagem nos olhos. Uma semana depois... Sempre eu lembro disso. Uma semana depois... Você usou maquiagem ontem? Não, usei sábado. É uma semana. Tá lá. Sempre eu lembro disso. Mas para nós, mulheres que nos maquiamos, é tão gostoso poder maquiar o olho, né? Deixar o olho bonito, bem contornhadinho e ficar sem o óculos. O óculos tira um pouco, ela camufla a beleza dos olhos. Então, sempre eu falo da lente. E não é só, né? É muito importante. Quando você tem a lente de perto, você consegue maquiar o seu olho. Porque senão, você tem que colocar o óculos, ver se está reto, tira o óculos... Isso tira... Passa por... Porque você não tem a visão de perto, né? Isso mesmo. Normalmente é a pior parte. Aí você vai tentar fazer uma linha no olho. Só no rumo? É difícil, né? Esse é o oftalmologista bem informado. É bem por aí mesmo. É difícil. Elas me falam aqui. Ele dá aula. Eu vou tentar, vou tentar, não consigo. O que eu faço? Eu até falo que existem óculos... Aqui em Morama eu nunca vi esse tipo de armação. Mas existem óculos em que a armação levanta um lado. Pra você fazer com essa lente abaixada, daí você abaixa essa, levanta essa. Próprio pra maquiar. Próprio pra maquiar. Porque é uma dificuldade que é muito comum em todo mundo que tem óculos pra perto. 100% lente, gente. Sério. Eu falo isso porque eu não me adaptei. Até eu achei um vídeo meu também. Eu lembro que eu usava óculos há muitos anos atrás. Mas eu prefiro a lente de contato. Vamos lá. Vocês falaram esses dias sobre o sol e o óculos escuro no programa. O que eu quero saber de fato, se o sol danificou a retina, entre aspas, queimou, se tem tratamento, logicamente, claro, a cura. Então, a gente já falou de cura, né? Cura em medicina é complicado. Existem vários tratamentos. Mas quando a queimadura é a retinopatia solar, quando o sol causou uma queimatura na retina, essa é irreversível. Ótimo. Agora, se for uma ceratite solar, o tecido da córnea se regenera muito bem. Então, uma ceratite solar vai melhorar. Então, a ceratite é bem mais superficial. Agora, uma queimadura retiniana, aqueles pacientes que olharam o eclipse, você lembra que a gente falou? Lembro. Aqueles pacientes que olharam o eclipse, a gente vê uma lesão lá que é irreversível. Não existe tratamento para esse tipo de queimadura ainda na medicina. Viu só o quanto que é sério, gente? Muito sério. Mas, eu quero mandar um beijo e um abraço para a professora Maria de Lourdes, aqui do nosso município de Moarama, que passou a acompanhar nosso programa. Eu postei lá o vídeo do doutor Augusto, né? Sobre a matéria do dia, e ela falou, vou começar a acompanhar. Eu vou assistir. Então, a ceratocone, acho que é a matéria que ela iria acompanhar, que é uma matéria também muito importante. Seja bem-vinda, minha amiga. Que Deus abençoe você. Começou. É. O pessoal já de Cianorte já começou. Manda beijo, manda abraço para Cianorte. Beijos para Cianorte. Beijos e abraço para o pessoal de Cianorte. Cianorte, nós estamos pertinho aqui. Se vocês quiserem vir conhecer o Oftavita, eu acho que vocês vão gostar do ambiente. É 80, mas a 323 está bem melhor agora. Ah, não está cheio de buraco. Não, não, está bem legal. Agora, para ir para Cianorte e para voltar, está bem interessante. Se quiserem vir aqui, conhecer o nosso hospital, acho que vocês vão gostar. Podem vir na passagem para Guaíra também, né? Para ir lá no Paraguai. É, nós estamos entrando. Já passa para o Moarama. Já passa para o Moarama, já vai para o Paraguai. Consulta e já vai fazer uma viagem internacional. Um tour. Gente, está muito bacana mesmo. Então, Cianorte. Beijos e abraços para vocês. Também a cidade de Guaíra, onde estamos entrando. E o pessoal manda recadinho. Eles tiram foto da TV lá na hora que estão assistindo e mandam para mim. Por isso que é gostoso a gente ter aquele número de celular de trabalho que fica ligadinho 24 horas e o pessoal manda. Só não manda em madrugada que eu estou dormindo. Mas está ligado. Pode mandar qualquer horário e eu respondo pela manhã. Isso é muito bom. E o nosso e-mail, onde as pessoas gostam de mandar também as perguntas para o doutor Augusto e todos os outros entrevistados, né? E pede para a gente entrevistar muitos profissionais. Breve nós teremos mais entrevistados importantes aqui na clínica. Aguardem. Doutor, nosso tempo terminou. E a gente vai e fala que nem parece. Gente, de casa, fiquem à vontade para mandar as perguntas. Esse retorno de vocês é excelente, tá? Eu estou aqui há 18 anos porque eu tenho vocês aí para falar o que vocês querem. Porque se não falar sozinho não teria... Não tem graça. É, e não teria o porquê também, né? Então não teria o porquê se não fosse vocês nos assistindo na internet, na TV, os takes agora no Instagram. O que vocês... Do jeito que vocês consumirem essa informação. E se tiverem dúvidas, mandem para a gente. É muito importante. É muito importante ouvir o carinho de vocês aí. É muito legal. Mandem para a Tamires. E vamos continuar aí. Mais 18 anos. Tomara, Deus. Não me assuste. Vou parecer aqui de bem galinha. Ele não, mas eu... Com certeza, se você estiver vindo, nós vamos continuar fazendo. Acabei estando boa, né? Acabei estando boa, nós estamos aqui. Tá tudo certo, gente. Doutor Augusto, muito obrigada por esse momento, que é sempre muito especial estar com você. Eu que agradeço, gente. Eu vou ficando por aqui com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião e também professor universitário. Como é que está a tua página no jornal? A coluna no Morama Ilustrado, gente. Sai às sextas-feiras. Tem vezes que dá um desencontro. Nós já temos quatro colunas escritas. Então, online lá, se vocês forem, vocês vão no finalzinho da página do Morama Ilustrado. Vão estar lá os colunistas. Está a minha fotinha lá. Uma fotinha assim. Diferente. Fazendo charme. Vocês clicam lá. Vão ter as quatro colunas que eu já escrevi, tá? E toda semana a gente vai postando mais uma coluna. E tem lá nas colunas, no final, tem um e-mail para vocês mandarem perguntas ou dúvidas sobre a coluna. Eu estou aberto a responder. Respondo por e-mail. Mandem lá, gente, que vai ser importante para mim. É verdade. Ele é bem tranquilo mesmo. Ele responde. Gente, pode acreditar. Não é como os e outros. Que tem muitas perguntas e não respondem. Não. Esse profissional está ligadão com você, para ter certeza. Que Deus abençoe, doutor. Eu também sou. Sucesso. Aí vocês já acompanharam, então, a primeira parte do programa da Tamir. Esse dia de hoje, eu vou para o apoio cultural e volto já, já, porque temos mais matéria. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Cicred não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, é realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Cicred, vou no Brasil inteiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Cicred. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou na minha cozinha, porque hoje nós vamos fazer uma cuca com recheio de vinho tinto. É uma delícia, é uma receitinha italiana, essa receitinha é de família. Então, é isso que eu estarei fazendo pra vocês no dia de hoje. Vamos começar a nossa culinária? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a minha culinária é uma cuca com recheio de vinho tinto. Vamos aos ingredientes. Aqui nós temos duas xícaras tipo chá de farinha de trigo. Vamos com uma xícara de farinha de aveia. Vamos tirar de cena, vamos com o nosso açúcar demerara. Uma xícara. Três ovos ligeiramente batidos. Meia xícara de óleo de girassol. Sempre a mesma xícara que você usa no começo da receita, você usa ela até o fim. Aqui nós temos uma noz-moscada inteira, esfarelada grosseiramente. Aqui nós temos o nosso fermento em pó, uma colher tipo sopa. Aqui nós temos uma xícara de leite. Agora nós vamos com outros ingredientes que é para o recheio. Aqui vocês estão observando que eu tenho vinho tinto e água. Então o que você vai fazer? Você vai colocar meio a meio uma xícara de vinho e uma xícara de água. Por quê? Porque o vinho tinto, ele é forte. Então você tem que maneirar bem. Duas colheres de amido de milho. Duas colheres de açúcar, que vai no nosso recheio. Junto com o amido, com o vinho. A cobertura da nossa cuca. Duas colheres de amido de milho. Cem gramas de coco ralado. Duas colheres de açúcar, que vai na cobertura também. Uma colher de margarina sem sal. Vamos começar a fazer a nossa cuca, então, com o recheio de vinho no dia de hoje? Bom, vamos começar com ovos. Meia xícara de óleo. Vamos colocar uma xícara de açúcar. Uma xícara de aveia e uma xícara de açúcar. Então aqui está a nossa nosa moscada. Vamos triturar esse aqui e daí já vamos colocando outros ingredientes. Vai colocando o leite aos poucos. E a farinha de trigo. E aí E aí E aí Vamos lá. Bom, gente, eu bati ela, acho que uns seis, sete minutos. Agora, vamos com o fermento. Vocês sabem muito bem que o fermento, quando você coloca, né, nosso fermento em pó, então você tem que cuidar pra não bater muito. Só uma batidinha bem rapidinha. Agora, nós vamos pôr na nossa forma. Então, eu já untei aqui uma forma. E nós vamos pôr aqui. Tô pensando em fazer esse. Então, agora, eu vou deixar ela aqui e vou fazer o meu vinho. Bom, aqui eu tenho as duas colheres de maizena, uma xícara de água, uma xícara de vinho tinto. E o açúcar. Ok? Então, aqui você mexe. Agora, começar a ferver, nós vamos colocar nosso amido de milho. Eu vou colocar um pouquinho mais de água aqui. Nós temos que dissolver esse amido. Esse creme não pode ficar muito duro. Fiquem atentos. Ok? Bom, está quase levantando fervura. Então, vamos lá. Você vai fazer o creme de vinho. Olha que creme bonito que fica. Baixa um pouquinho o fogo. Que cheirinho gostoso de vinho. O forno já está ligado há 15 minutos. Eu vou contar para vocês aqui o que eu fiz. Eu quero fazer duas camadinhas. De recheio de vinho. Então, eu coloquei a massa, mas eu tirei um pouquinho. Eu vou pôr o recheio. E depois, nós colocamos a massa. Você faz assim. E assim. E agora, eu vou colocar mais um pouquinho de massa. E agora, mais um pouquinho do nosso creme. Essa cuca é a receita da minha mãe Ana. Minha mãezinha querida, que eu amo muito. Uma mulher de 83 anos, praticamente. E que cozinha. Mora sozinha. Cozinha para ela. Faz tudo. É um abenço. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a cobertura da cuca. Vamos fazer. Vamos deixar isso aqui de ladinho. E vamos começar a fazer a cobertura. Duas colheres de açúcar. Estou usando o açúcar. É açúcar grosso. Duas colheres de amido. Uma colher de margarina sem sal. Aqui eu vou colocar o coco. Eu tenho 100 gramas de coco aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Agora, a mão na massa. E vamos mexer até formar isso aqui no farelinho. Quando você fizer as suas coisas, procure usar luvas. Esteriliza tudo que está por perto de você. A gente cuida muito disso. Olha que bacana. Se você quiser colocar canela em pó, fique à vontade. Eu gosto porque... Deixar branquinho... Porque eu sempre falo que dá um contraste bonito, né? Com o vermelho e a farofinha. Olha que linda que fica. Aqui está, então, a nossa cobertura. Deixa eu colocar aqui. É claro que eu fiz cobertura até demais aqui, né? Isso aqui é quase que para uma forma grande. Agora, eu vou levar ela para o forno. Ela ficará no forno de 35 a 40 minutos. Depende de forno para forno. O meu forno é elétrico. Então, pode variar do fogão a gás para o forno elétrico, ok? Eu mostro para vocês prontinha. Vamos tirar a nossa coca do forno. Olha que linda. O recheio de vinho está à mostra. E vamos levar para a nossa bancada. Pessoal, aqui está a minha coca, super quente. Tirei do forno agora. Olha a maravilha dessa coca. Então, pode fazer em casa, sem medo, sem medo mesmo. Ficou excelente. Não ficou batumada, como o pessoal fala. Ela ficou fofinha. Olha só o vinho. Vamos experimentar a culinária. Eu vou pegar a parte que tem vinho, porque amo vinho, viu? Tudo crocante em volta. Bom demais. Essa é a nossa culinária. Do programa da Tamir no dia de hoje. Não esqueça de entrar lá no nosso canal, no YouTube. Curtir nosso trabalho. Inscrever-se. Eu tenho certeza que através do programa da Tamir vocês vão ter muitas receitas e também entrevistas importantes. Eu conto com vocês. Entre lá e inscrevam-se. Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já, já com vocês. Cada dia no Cicrede é assim. O Cicrede inteiro fica te esperando para te ver sorrindo, para te ver sonhando. Aqui no Cicrede não é só dinheiro. É ter com quem contar, é confiar, é realizar. De jeito, maneira, não é só dinheiro. É ter um parceiro. Eu sou o Cicrede. Quando o Brasil inteiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Abra sua conta no Cicrede. E o programa da Tamir já ficando por aqui. Eu deixo o meu beijo, o meu abraço. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. A qualquer momento, muito mais para vocês. Diretamente da TV UP. A TV feita por você. Beijos e abraços. E até lá. Tchau, tchau.